Vocês sempre me pedem pra que eu tire PVP aqui no Blocks Fruits, só que pra eu tirar PVP eu preciso treinar, até porque eu sempre fui um jogador que joguei PVE, foi mais tranquilinho, apenas zupando e fazendo algumas coisas e enfim. Então, nada melhor do que tirar PVP e enfrentar a pessoa com a qual eu ensinei a jogar Blocks Fruits, porque essa pessoinha que tá aqui em cima, ela só começou a jogar Blocks Fruits por minha causa. Então o negócio é o seguinte, hoje eu vou desafiar o Nicolas, a gente atirar um PVPzinho. Eu não sei se vai valer alguma coisa, mas eu vou desafiar ele. E obviamente eu preciso ter um começo sobre isso, né? Porque vocês falam, João, começa a caçar uns balde, começa isso, mas eu particularmente nunca joguei PVP direito assim, 100%. Então, pra gente poder melhorar no PVP, a gente precisa treinar. Então, obviamente eu já vou fazer algumas coisas que são importantes. Primeiro, eu vou pegar a fruta que eu mais me sinto confortável, a fruta qual eu mais gosto de batalhar. Eu gosto muito de usar a Shadow, que é uma fruta que eu particularmente gosto bastante. E eu também tenho que lembrar que eu tenho que ativar os meus itens, né? E eu acho que talvez o melhor, não sei, né? Mas eu vou pegar aqui o Cachecol do Katakuri, né? Porque daí a gente pega e tem mais uma esquiva, 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 e vamos embora. Eu acho que também seria legal eu pegar uma espada, mas pra hoje eu não vou pegar espada, porque eu, sinceramente, eu acabo... Como eu posso explicar? Eu acabo não usando, tá? Eu não sei nenhum combo, provavelmente eu não vou saber nenhum combo, então eu vou batalhar desse jeito. Então já começa a comentar combos aí pra eu estar fazendo pra poder estar usando aqui. E eu acho que uma das coisas que eu precisava realmente fazer era trocar a minha raça, porque eu tô de humano, né? E eu acho que a minha raça de humano não vai fazer tanta diferença. Eu poderia até de TP lá onde eu acredito que ele está. Ele tá lá, né? Eu imaginei que ele estaria lá. Porque eu falei pra ele, vamos tirar um PVP, então ele já tá no coliseu. Enfim, então vou lá, vou chegar lá e amassar. Ah, olha só quem é que tá aqui. E aí, meu parceiro? Agora... Opa, João. E ó, gostei do meu sorriso? Por que você tá numa posição mate que tá fazendo cocô? Que habilidade você tá segurando? Não tô segurando nenhuma habilidade, cara. Tô normal, ó. Pra mim você tá... Eita! Foi sem querer, acertei sem querer. Ah, então você não tá segurando nenhuma habilidade, né? Melhorou? Mano, pra mim você tá do mesmo jeito. Enfim, não tem problema. O negócio é o seguinte, Nicolas. Você já sabe por que você tá aqui, então vai lá do outro lado, porque eu quero tirar um PVP com você. Um melhor de 5? Será que o melhor de 5 é muita coisa? Eu acho que ainda vai ser pouco. É pra eu jogar sério ou é pra eu pegar leve com você? Não, é pra eu jogar sério. Tá, eu só não vou utilizar o acessório. Agora eu só não posso... Ah, eu não posso... Ah, tá. Agora eu acho que eu consigo. Ah, você sabe que uma vez você veio batalhar comigo no seu canal e tu perdeu, né? Era, mas era de espada. Mas eu aprendi um outro combo de espada, Joãozinho. Tô ficando bom. O meu único problema é que eu gosto de peitar os caras, que é só 30 milhões de bounce pra cima. Aí complica um pouco. Hum, não acertou, cara. Que tristeza. Na verdade, acertou sim, ó. Ah, errei. Ah, já errei o combo. Ué, você não falou que manjava dos combos aí, dos paranauê? Cara, o pior é que eu vejo que muita gente acaba batalhando assim, né? Eu não sei qual que é o melhor jeito de batalhar. Tipo, se é com a câmera fixa, se não é, você sabe? Eu jogo... Normalmente o pessoal joga com a câmera longe. Só que eu fico de longe e de perto. Porque a Ice, quando eu vou utilizar o estilo de luta, ela acaba bugando. Eu acho mais fácil assim. Aí, ó. Já era, Joãozinho. Ah, agora morreu. Ah, mano, que porcaria, cara. Ah, se quiser, posso testar uma outra fruta. Não, vai, vai. Não, não, tá tudo bem. Um a zero, um a zero pra você. Oxi, o que aconteceu? Nada, tô longe. Não, eu tô... Então eu lá... Então fui eu cair. Olha, eu vou dizer bem a verdade. Você teve... Foi sorte, viu? Aham, sei. Uma dica que eu posso dar, que o pessoal me deu no começo, é que o pessoal de Sharkman, eles podem ir pra PVP quantas vezes eles quiserem. O meu combo é um só, viu? Então, ó. Acertou isso, já era. Ai, que... Ah, eu tava sem o Haki hoje. Você não valeu não, valeu não. Então, é sobre o Haki também. O pessoal que usa Sharkman, normalmente, quando eles pegam em um combo, eles utilizam a Sharkman e ficam vivos. Aí, pra quem não tem Sharkman, você tem que ficar guardando o Haki da observação. Pra toda vez que o cara acertar um combo, você utilizar. Não, mas então... É um pouco mais difícil. Eu... Eu não tô de Sharkman. Então, aí você guarda o seu Haki da observação. Pra quando você for usar. Não, mas então, tipo, eu tomei o seu combo ali. Não tem como esquivar do Haki. Então, mas aí você tem que manter a câmera longe, apertar E e ficar apertando o R ao mesmo tempo. Pra ver se você consegue sair. Então, é... Às vezes é complicado. Normalmente eu utilizo a espada, o tridente, pra ir pra cima e sair do combo. Nossa, eu até acertei ainda. Foi sem querer. Só fui fazer um teste. Ai, ai, Jonsinho. Vem pra cá. Ah, meu TP não funcionou. Ah, cara, eu acho... Eu vou trocar de fruta. Eu vou trocar de fruta. Não, não... Estou... Estou entrando em desespero. Não fique, não fique. Não, não tô... É que, tipo assim, né? Ah, eu vou usar esse daqui, ó. Já que tem outra, só que eu não sei o combo certinho. Aí ficaria esquisito, mas seria da hora também. Nossa, essa daí é forte, viu? O problema é que eu não tô com muita alma. Então, aí você vai juntando. Aí eu vou manter a distância, não sou besta. Ai, cara, pra que machucar? Nossa, já fui metade da minha vida. Ou, pensa em uma fruta que é roubarinha essa, viu? Ah, lógico. Ai. Ó, uma dica pra ir contra a Ice... É... Nunca ficar no chão. O povo sempre fica voando quando vai contra a Ice. Fica assim, ó. Voando e utiliza a espada pra não encostar no chão. Nossa, mas aí é muito... Isso aí é muito tryhard, cara. É, mas o povo só vai assim. É a pior parte de quem usar a Ice é essa... É isso. Nossa, mas aí... Espera aí. Ah, e a sua guitarra o pessoal usa pra tirar o hack da observação, pra cancelar o do povo. Aí fui preso. Ah, entendi. Tá, agora eu não te acertei em nada. Do ground down. Tu tá com a raça? Eu? Tô de humano. Ó, acho que a humano despertador deve ser legal. Ah, eu gosto dela... Não, não. Pra PVP, não. Ai. Relaxa, Jundinho. Relaxa. Sai! Sai! Nossa, não finalizou, cara. Que mentira. Sai! Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Ah, que mentira. Como não pega? Sai! Tá voando aí, passarinho? Ai, olha esse cara. Olha esse cara. Usa aí o despertar. Usa aí. Já usei, hein? Como que não pegou você? Pegou, só que um ataque pegou primeiro. Ah, mano. O primeiro ataque que pega é o que dá dano. Estou me sentindo humilhado. Pô, da outra vez que eu batalei com você, não tava tão difícil. É porque eu tava usando espada e eu também não sabia usar espada como dano. Eu tentei fazer um combo muito difícil. Quando você vai tirar pvp, o que mais tem é carinha de ice. Nossa, eu tinha pulado na hora ali. É cara de ice, leopard e do katana com a fruta portal. A nossa, a do katana com a fruta portal tem um combo que é infinito. Você não acaba. Só tem que acertar, então. É. A partir do momento que você acertou, o carinha que foi pego já era. Pode estar de chakra, me haki, v2. Caramba, é 4. Ai, só que é difícil de acertar. É muita tecla, uma atrás da outra. Ô, tu corre, viu? Ah, tu tá com a estrelinha, né? Ih, espírita. E olha que nem tá de mim aqui. Ah, eu não teleportei. Ah, o problema é que... Mano, eu sou muito perdido pra poder batalhar, tipo, pra poder usar as coisas. Calma. Nossa, porque eu tenho combate, eu ia trocar pra fruta dragão. Não, eu não vou nem falar mais. Porque é MD5, meu objetivo é só ganhar uma do C. Vem, vem, multa aí. Que isso, cara, amizade. Oi? Não sei. Ah, já tô em duelo. Tá falando que eu já tô em duelo. É, lógico que eu tô te macetando aí, ó. Ai, como? Vai, vai, trouxa. Eu vou tirar seus bounties? Olha, venha, se conseguir, eu já tô sem vida. Ah, então é assim, então, beleza. Eu acho que você tá sem haki, não. Ou você tá com haki? Qual? O haki do armamento. Não, tá aqui. Ah, você ficou me distraindo, ó. Você ficou me distraindo, eu tava olhando pro haki, ó. Aham. Oi, a desculpa não pode. Mas é verdade, eu tinha dado zoom em mim, ô seu anta. Ó, se quiser dar mais um pouco de bounties aí pro pai. Opa, eu não consigo chegar em 2,8, cara. Eu fico tentando ter a PvP com carinha bom. Ai, vãozinho. Venha, venha cá. Venha cá, vou te mostrar a verdadeirabilidade de um pro player. Ah, então você já tá se considerando pro player, já. Ah, é claro. Mentira. Quem tem a movimentação muito boa, eu não consigo acertar nunca. Ai, mano. Não, eu vou fazer... Peraí. Pode vir do que você quiser, Junzinho. Ai, eu tô entrando em desespero, Nicolas. Eu achei que eu ia ganhar uma batalha. Cadê ele? Cadê? Peraí. Peraí, eu tô aqui, ó. Ativa a PvP, 5 segundos. Ele não vai conseguir me derrotar. Vem, João. Vem, rapaz. Eu trocar até de fruta, ó. Essa daqui é especial pra você. Se prepara que essa daqui é braba. O cara colocou a Dragon. Essa daqui é boa. Herou, herou, herou. Olha o combo. Ah, errei. Cara, eu lembro que na minha época, tipo, o que que era você zoar o cara era você falar que ele era Dragon Spammer. Ah, agora é leoparda. Pensa numa frutinha chata. Ai, como é que eu errei? Não. Aí, errei. Agora conversar, Junzinho. Sai fora. Oh, isso daqui é quebrado, viu? Falou. Tu pode usar o que for. Vem, vem. Vem aqui. Bora conversar, cara. Pra ter tudo essa distância. É assim que eu gosto. Boa, passarinho. Se eu não me engano, a fruta tem... A fruta Dragon, ela tanca 75% do dano. Tanca. Aí você sofre pra me dar dano agora. Ó o combo, ó o combo. Ai, não pega. Eu tenho que usar primeiro o Z. Se eu não me engano, o combo da... Da... Do Shaku no Karate é o C, Z e X. Aí você consegue fazer o combozinho da hora. Ah, mas até eu consegui acertar. O C é o mais fácil de você acertar. Então, por isso que eu não é o primeiro. Mas você não entendeu que o problema sou eu? Ah, acontece, cara. Treinamento, disposição. Por isso que eu uso a Ice. Porque o alcance dela é grande. A mira do pai também não é tão boa, né? Ai, não deu pra usar o TP. Corre com o Tia na casa da Tia. Volta aqui. Volta aqui. Ah, não deu pra usar o TCTP. Ai, eu tô sem. Não! Eu vou usar o meu último recurso. Olha o loirinho. Olha... Não, loirinho? Olha o nevou. Não, eu vou ativar o meu último recurso. Nossa, eu vi, hein? Aí é pilantragem, hein? Cara, o pior é que o povo só fica aí nisso. Dando um soquinho e utilizando esse ataque aqui, ó. É insuportável, cara. Mas eu vou dar um combo em você, ó. Se prepare. Vem cá, vem cá. Nessa direção, vem. Isso. Ai, não veio. Venha. Venha. Cara, que puta chata. Olha isso. Bora brincar agora, bora. Ai, ai, mano. Desisto, desisto, rapaziada. Definitivamente. Eu não nasci pro PVP. E agora eu tenho duas opções. Ou eu treino pra poder melhorar. É, pra poder começar a tentar entender, né? Porque, tipo assim, eu acho que o que mais me complica é não entender o que eu realmente tô fazendo. Ou eu desisto de uma vez. Então eu vou deixar na mão de vocês. Vocês escolham, porque tá feio. É, pra poder começar a tentar entender o que eu acho 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 que eu Obrigado.